Bem-vindos de volta, pra quem não me conhece, eu sou a Mia, nesse canal a gente fala de muita make. Como vocês viram, hoje tem Testando Make, conhecendo a marca Jefferies, tá? Então, o look vai ser esse aqui, tá? Aqui embaixo tem inscrever-se, clica em cima no sininho, se você não quiser perder nenhum vídeo novo, deixa um like que me ajuda bastante. Mesmo, vou testar primeiro esse Primer Blur da Natura. Eu nunca testei nenhum Primer da Natura, aliás, eu quase não uso Primer. Eu preparo a minha pele, né? Não comecei com preparação de pele hoje, porque eu acabei de fazer meu skincare, minha pele tá bem hidratada, não vai precisar de nenhuma preparação de pele. Modo de usar, espalho produto no rosto ou nas regiões onde deseja suavizar imperfeições mais visíveis. Aqui não tá falando se ele é um Primer pra matificar? Disfarce imediato e uniformização da textura. Então, ele fala que disfarça imperfeições, vamos ver. Não sei se ele tem cor, vou ver agora, vou abrir aqui. Ele vem com 30ml, isso eu comprei na promoção, no site da Natura. Ele não tem cor. Eu acho que é tipo de Primer siliconado. Eu não sou a mais fã desse tipo de Primer, tá? Vou passar aqui só na minha zona T, onde eu tenho um pouquinho de oleosidade. Eu não sou muito fã porque minha pele é normal. E eu gosto de uma pele mais viçosa. No verãozão, eu faço uma pele mais mate pra ela aguentar, né? O calor. Mas, eu prefiro uma pele mais viçosa. Ó, ele na hora tira a oleosidade, ó. Deixou sequinho aqui na hora. Acho que vocês conseguem ver que aqui onde eu não passei, tá bem brilhoso do Skincare. Onde eu passei o Primer. Ele tem um cheirinho suave de fragrância. Parece flores. Bem gostoso, mas bem suave. Ó, siliconado. A gente passa bem pouquinho. De preferência, dando batidinhas. Ele suavizou realmente, gente. Olhando aqui, ó. Vou usar o CC Cream da Natura. Da linha Natura Una. A minha cor castanha 22. Eu gosto muito desse CC Cream. Fica belíssimo na pele. Vou botar aqui, ó, no Kabuki. Um pouco. Um pouco. Ele tem um fundo mais frio. Um pouco acinzentado. Mas eu não tenho problemas maiores com isso, não. Porque minha pele combina bem com esse subtom desse CC Cream. Mas ele é um subtom bem diferente. Eu nunca vi produto com esse subtom. Onde eu passei o Primer e ficou bem bonito o acabamento, tá? Tudo bem que esse CC Cream já deixa um acabamento bem bonito na minha pele. Eu gosto muito. Mas realmente, onde eu passei o Primer, ficou bem bonito. Vamos ver como vai ser o comportamento durante o dia. Bronzer, eu vou usar essa paleta aqui, ó. Make B Sun Heat. Esse do meio aqui, ó. Tem resenha completa dela aqui já. Vou usar como um contorno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem o corretivo do Jeffree Star pra testar, ó, esse corretivo aqui, que vai servir pra iluminar pra mim, aqui nessa make eu acho que ele vai ficar claro demais, a minha cor é a cor 14, essa cor, talvez nessa make ela fique meio estranha. Mas vamos ver se eu consigo usar. O aplicador dele é assim, ó, igual alguns aplicadores de glosses que a gente tem aqui, né, no mercado nacional. E vamos lá. É, realmente ele é muito claro. Ele tem um fundo bem amarelado, apesar da cor CC, esse CC costuma indicar cool, né, de frio, tom mais rosado. Mas ele tem um tom bem amarelado, como vocês podem ver aí. Vou espalhar um pouquinho com esse Língua de Gato. A espalhabilidade dele é ótima. Ele tem uma ótima cobertura. Tem uma textura bem cremosa. Mais denso, ele não é muito líquido, não. Marcar aqui, ó. Apesar de eu ter passado pó já aqui, eu vim com um pouquinho aqui. E aqui. Só o que restou. Pra iluminar. Esse fundo amarelado me ajuda bastante, principalmente na área das olheiras, porque ele ajuda a dar uma disfarçada na minha olheira que é amarronzada, rucheada. Ele tem um acabamento bem bonito na pele, tá? A cobertura é média pra alta. Não é alta, não, tá bom? Mas fica muito bonito na pele. O tipo de corretivo que eu gosto. Bom, até agora, né? Vamos ver como que é o comportamento dele depois. Mas é o tipo de corretivo que eu gosto. Que tem um acabamento... Parece que siliconado, sabe? Deixa um blur na pele. Seria minha pele com um pouco de pó solto da Boca Rosa. Minha cor na Boca Rosa é o Mármore 2. Tem primeiras impressões desse pó, mas eu tô testando pra fazer resenha. Vou passar um pouquinho do corretivo do próprio Jeffrey. Apesar de eu ter passado já um pouquinho de corretivo da Ruby Rose, eu vou usar esse aqui pra gente ver se vai funcionar como primer de sombra. Porque a gente tem a paleta dele pra testar. A paleta que a gente tem pra testar é essa aqui, ó. Mini Breaker, que é uma paleta pequena da coleção dele. Que tá com papel aqui dentro ainda, não. Mas eu não fiz swatch ainda. Olha que coisa linda. Pode ver que eu não fiz swatch, ela está intacta. É, eu vou fazer alguma coisa mais usável. Porque eu quero fazer um olho bem dramático, assim, mais escuro com ele. Mas hoje eu vou sair e não vou poder fazer. Então, eu vou fazer uma coisa mais usável. Que eu acho que é que vocês preferem também, né? Eu vou começar com essa cor aqui, que é a For Play. Bem esfarelenta, ó. Bem esfarelenta a sombra. Bem esfarelenta a sombra. Esse rosinha aqui, ó. Que é o Bubble Gum. Que é pra esfumar. Esse rosa aqui mais maravilha. É um rosa... A primeira cor é um rosa com fundo roxo. Mais frio. Esse Bubble Gum é aquele rosa chiclete. Bem verdadeiro. Mais neutro também pro frio. Vou pegar um pincelzinho de esfumar. Que esse não é de esfumar, né? Ó, pigmentadas são. E até agora estão esfumando super bem. Esse tom aqui, ó. Pra ver se eu consigo dar uma profundidade com ela. É uma cor bem fria. Como vocês podem ver aí, né? Ó, pigmentou em cima da outra sombra. Combina muito bem com esse tom de rosa, na minha opinião. Acho que fica bem bonito. E eu vou vir esfumando as bordas. Vou pegar um pouquinho da primeira cor. For play. Pra esfumar aqui. É... Na pálpebra inferior, eu tô usando a mesma cor que eu usei em cima. Esse cinza, né? Esse marrom mais frio. E o primeiro tom, que é um roxinho. Um rosa arroxeado. Só que ela caiu, gente. Por ela ser esfarelenta, ela cai bastante, tá? Como eu já previa. Ó. Vai sair o fácil. Sem manchar nada. Mas eu fiz uma caminha de pó aqui embaixo, tá? Eu não sei vocês, mas eu tô amando. Me conta aí o que vocês estão achando. Eu tô assim... Impressionada com a qualidade da sombra, gente. Ih, eu não tô aguentando a beleza dessa paleta. Eu vou vir com esse dourado aqui, metalizado. Nossa. Que pigmentação é essa, gente? Sério. Eu acho que é a melhor fórmula de sombra que eu já testei. Inclusive, melhor que da Norvina. Ai, que lindo. Que tom bonito. Bom, eu tô muito, muito feliz com o resultado. Já quero outras paletas dele. Eu achei que ficou belíssimo, belíssimo. Me diz o que vocês acharam. Adorei essa combinação. Esfuma super bem. É muito pigmentado. Tem umas cores muito diferentes. Eu amei. Passei essa máscara de cílios aqui, da Avon. E passei o blush da Visela. O My Blush na cor Rose Rouge. É esse aqui. Não sei se eu vou ficar com essa cor. Talvez eu passe um pouquinho do Cherry. E tem batom pra eu testar da linha do Jeffree Star. Que agora eu estou empolgadíssima. Depois dessa paleta de sombra. Essa cor é a Leo. Vou tirar um hidratante que eu tô dando um pouco. É um batom mate. Com acabamento aveludado. Acho que essa cor vai ficar legal. Vamos ver. É uma cor bem diferente, tá? Um tom bem frio. É um batom não muito líquido. É um líquido mais consistente. Eu prefiro que não escorre na hora de passar. Bem pigmentado. Batom líquido não tem mistério, né gente? Tem marcas nacionais incríveis. Que não perdem pras importadas. Pelo menos pras que eu já testei, né? Bom gente, o resultado foi esse. Me diz o que vocês acharam. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.